Todo trabalhador, ele tem direito sim de fazer a sua greve, mesmo que ele esteja em estágio probatório. Por quê? Porque greve é um direito de todo trabalhador. E estágio probatório, ele serve para quê? Para avaliar o profissional, enquanto ele profissional, no seu estabelecimento de trabalho. Então, com isso, colegas, venham a dizer a vocês, que quem se encontra no estágio probatório, vamos aderir à greve, não tenham medo, porque vocês estão respaldados diante da lei. Vocês têm direito sim de fazer greve, greve é um direito de todo trabalhador, e vamos fazer valer o nosso direito, o direito da greve, da nossa conquista e da nossa luta. Conto com todos vocês, companheiros e companheiras.